E um projeto da UEL que existe há mais de 30 anos, leva atendimento odontológico para crianças de escolas públicas de Londrina. São feitos atendimentos como tratamento de cárie, problemas na gengiva e também são realizadas ações educativas para promover a saúde bucal, como a escovação supervisionada e distribuição de kits de higiene. Este é o projeto de extensão mais antigo da universidade. Olha só! Em dia de atividades do projeto de extensão, promoção em saúde bucal para escolares e comunidades, o trabalho começa cedo. O ponto de encontro é a clínica odontológica universitária no campus da UEL. O primeiro passo é carregar a van com os itens de higiene bucal que serão usados com as crianças. Com tudo pronto, os participantes do projeto saem rumo às escolas. A equipe é formada por estudantes do primeiro ao quinto ano do curso de odontologia da UEL, um professor responsável e a técnica em saúde bucal, Líriam da Silva. Já na escola, o tipo de atendimento feito pela equipe depende da idade das crianças. No primeiro contato com os pequenos pacientes, os estagiários se atendem desde 2013. Faz bastante diferença. Às vezes, os estudantes também contam histórias para as crianças e as crianças recriam, cobram dos pais essa escovação em casa também, que tem que escovar após as refeições. Então, os pais chegam falando, ah, veio alguém aqui, dentista na escola, que eles chegam e contam para os pais. Então, faz bastante diferença. Nos atendimentos, os estagiários ensinam os pequenos a como escovarem os dentes de maneira correta. Tudo de forma muito lúdica, que é para garantir o aprendizado. O que vocês aprenderam? A gente escoou o dente e depois trabalha no tenzinho. O que o tio ensinou para vocês? Como é que faz o que ele ensinou? O tio ensinou a covar o dente. Nós aprendemos a escovar os dentes. Como que foi? O que o tio ensinou para você? Como que é? O que faz? A primeira bolinha. Atualmente, o projeto atende crianças de 0 a 12 anos em pouco mais de 80 escolas de Londrina. Por mês, a média de atendimentos é de 7.800. As escolas participantes do projeto recebem uma visita da equipe a cada três meses. O estudante do quarto ano de odontologia, William Maffei, participa do projeto desde o segundo ano da graduação. Para ele, essa tem sido uma grande oportunidade de aprendizado. O projeto foi imprescindível na minha vida, na minha construção como profissional. Porque a forma como eu abordo, como eu conheço agora melhor a sociedade, a condição de cada um, como que eu posso lidar com cada um, eu aprendi aqui no projeto. A atual coordenadora do projeto, professora Maura Rigache, também foi estagiária no projeto quando estudou odontologia na UEL. Hoje, ela coordena a equipe e colabora na continuidade do trabalho do projeto de extensão em atividade mais antigo da UEL. A gente trabalha com as crianças nessa fase escolar, porque a criança, ela é como se fosse uma esponjinha. Ela está aberta para receber informações. Então, quando a gente consegue introduzir a importância da saúde bucal, a questão da importância da higiene bucal, a criança, ela vai conseguir absorver isso e ela vai colocando em prática para a sua vida adulta. Então, a criança que recebe a orientação agora de pequeno, as chances de ele se tornar um adulto com saúde bucal excelente é muito maior. Então, esse projeto visa entrar nas escolas e ensinar essa importância para essas crianças.